Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de 2024 aqui no canal, né? E por isso eu gostaria de desejar um feliz ano novo pra todos vocês. Um ano novo com muita paz, muita saúde, muita prosperidade também. E a segunda coisa que eu quero contar é que eu já estou com a edição de janeiro aqui da Glambox, né? Que chegou por aqui, que é a edição Encanto da Sereia. Essa caixinha aqui, né? Toda bonitinha, coloridinha, que já chegou. Eu já vou mostrar os produtinhos pra vocês. E antes de mostrar os produtos, eu sempre lembro vocês que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom da iGlam. Esse cupom aqui, ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura, tá? Então ele vale tanto pra Glambag, quanto pra Glambox, pra Glampass e também pro Glamcombo, né? Que é o novo tipo de assinatura onde você pode assinar a Glambox junto com a Glambag. E o legal é que essa semana, tá, gente? Quem fizer a assinatura no plano anual usando o cupom de desconto vai ganhar também uma Glambag extra recheada de produtos na sua primeira edição. Outra dica é que o cupom também é válido lá pra loja da Glam, tá? Então se você tá acostumado a fazer comprinhas por lá ou nunca fez a sua compra, é só usar esse cupom de desconto aqui, o da iGlam, na finalização da sua compra que você vai ganhar mais um desconto, tá? Quem é assinante ganha 2% de desconto e quem não é assinante ganha 12% de desconto. E por que o desconto de não assinante é maior? Porque as assinantes, elas têm direito de comprar os produtos lá na loja da Glam com até 60% de desconto. Então, obviamente, quem é assinante ganha muito mais desconto. Então se um produto tiver com 60, 70% de desconto e você usar o cupom, você vai ganhar 72% de desconto. Porém, se você não é assinante, você só vai ganhar 12% de desconto, mas você vai comprar o produto com valor cheio. Então vale muito a pena ser assinante. Pra quem gosta de comprar cosméticos mais baratos, a loja da Glam tem uma infinidade. São mais de 10 mil produtos na loja e eu tô sempre fazendo as minhas comprinhas por lá também porque vale muito a pena. Mas vamos aos produtos. Eu sei que vocês também ficam bem ansiosos, né? Pra saber, né? O que veio nessa edição. E olha só. E eu achei legal que a caixinha desse mês, ela tá seguindo uma vibe aí bem verão, uma coisa divertida, né? Descontraída. E eu vou começar por esse produto aqui da Natura, ó, que é uma geleia de banho. É a geleia Wi-Fi desconectando, né? De Natura Humor Offline. Ela vem dentro dessa caixinha aqui. A geleia de banho é assim, ó. Ela vem numa bisnaga, tá? De 125 gramas. Não sei se vocês conseguem ver, olha só. Ela tem umas partículas douradas aqui dentro do produto que são partículas que deixam a pele mais iluminada no momento do uso, né? Uma geleia pra você usar pra fazer a limpeza do corpo aí durante o banho, né? E esse produtinho aqui ele tá custando, ó, lá no site da Natura, R$36,53. E outro produto que veio na caixinha que tem tudo a ver com o verão, né? É esse After Sun aqui, que é uma loção pós-sol, né? Da Deskin Soul. Veio nessa embalagem aqui de 90 ml. E é um produto bem interessante porque ele tem ação refrescante e calmante, né? Ele regenera a pele, né? E eles dizem aqui, ó, que os extratos de cenoura e camomila agem sinergicamente, né? Amenizando os danos causados pelos raios UVA e UVB. Ele é rico em vitaminas, antioxidantes e ácidos graxos que promove ação calmante, cicatrizante e reparadora, né? Já o óleo de oliva, também presente na formulação, é responsável por hidratar e formar uma camada protetora sobre a pele, né? Então ele tem extrato junto com o óleo de oliva, né? Que ajuda a hidratar e acalmar a pele depois da exposição solar. E esse produtinho aqui, lá no site da marca, ele tá sendo vendido por R$49,90. E um dos produtos mais legais dessa edição é esse hidratante labial aqui da Chupa Chups, que é uma parceria, tá? Da Deskin Sou com a Chupa Chups, é uma linha nova, tá? Que é uma marca aí que fez muito parte da minha infância, né? Deve ter feito parte da infância de algumas de vocês também, né? E esse hidratante labial aqui, ele é com cor no aroma tutti-frutti, tá? Tem aquele cheirinho de chiclete bem gostosinho, né? Que vocês já conhecem, cheirinho de tutti-frutti. Ele vem numa bisnaguinha assim, ó, de 10ml. Tem uma embalagem, gente, muito bonitinha, né? Achei a embalagem muito fofa. E o cheirinho dele é delicioso, aquela coisa assim que vicia mesmo de usar. E eu que amo hidratante. Esse aqui eu achei sensacional. E o preço dele, tá? Ele até bem conta, ele tá custando R$19,90. E outro produto que eu recebi também nessa edição foi esse Serum Antistrias aqui. Dessa marca, que eu não sei se pronuncia, Marquesais Cosméticos, né? Um Serum Antistrias que tem extrato de rosa mosqueta e silício orgânico. Que regeneram a pele por aumentar a síntese de colágeno, né? Promovendo ação cicatrizante e hidratante. Então aquele Serum pra você aplicar no corpo, né? Ele vem nessa bisnaguinha aqui de 30ml, tá? Que ajuda na hidratação da pele pra prevenir as estrias. E esse produtinho aqui lá no site da marca, tá? Ele tá custando R$68,00. E outro produto que eu recebi foi esse delineador para olhos aqui, que é um Basic Black, né? É um delineador bem basiquinho, né? Na cor preta e pra área dos olhos, que é da Glam Beauty, tá? Que pra quem não sabe, é a marca da Glam Box, né? Ela vende lá na loja da Glam. Eles estão lançando alguns itens de maquiagem, né? Já tem vários itens de maquiagem por lá da Glam Beauty. E esse lápis aqui eu não encontrei exatamente o preço dele, mas eu vi que outros produtos parecidos, eles estão na faixa de R$30,00. Então vou considerar aí mais ou menos esse valor. Então nessa edição eu recebi um total de seis produtos, tá? Na edição de janeiro da Glam Box, que deram um total de R$244,00. Agora eu quero mostrar as minhas trocas que eu fiz lá na vitrine da Glam, né? E quem é assinante, vocês sabem que a gente tem a possibilidade de ir acumulando Glam Points, né? Por indicações, respondendo pesquisas, né? Participando de campanhas. E esse mês, quer dizer, no mês passado, né? Eu fiz mais algumas troquinhas que a gente recebe sempre na próxima edição, né? E eu vou começar por essa loção da desodorante hidratante corporal aqui da The Body Shop. Que dessa vez eu troquei pelo de moringa, né? Ele vem nessa embalagem aqui de 170ml. É uma loção hidratante que promete 24 horas de hidratação. E tem óleo de moringa da comunidade de Ruanda, né? É um produtinho vegano. Troquei ele por 839 Glam Points. Outro produto também da The Body Shop que eu troquei por lá, né? É esse body yogurt aqui. Eu já tenho um dele aqui, né, gente? Eu acho ele delicioso, né? Conseguir trocar mais um lá na vitrine, tá? Ele dispensa apresentações, né? É uma loção corporal também. Que é tipo um iogurte, né? Que é a da marca. Que ele tem um cheirinho de morango maravilhoso. Um cheirinho viciante. Ele vem nesse potinho aqui, ó. Com 196 gramas, tá? E esse produtinho eu troquei aqui, ó. Por 909 Glam Points. Troquei também, ó. Um Body Splash da Natura. Tem aparecido alguns produtinhos da Natura lá na vitrine, né? Esse Body Splash aqui é um Body Splash de macadâmia. Deixa eu só tirar da caixinha aqui pra vocês verem como é a embalagem dele. Olha só. Ele vem nessa embalagem aqui, ó. De 200 ml, tá? Esse Body Splash aqui eu troquei lá na vitrine da Glam por 979 Glam Points. Troquei também um óleo corporal de amêndoas doce da linha Natura 7, né? Esse óleo também aqui, ele é muito conhecido, né? Produtinho até bem antigo da Natura, né? E esse óleo aqui, ele vem nessa embalagem aqui também de 200 ml, tá? E eu troquei lá na vitrine da Glam por 839 Glam Points. E troquei também, ó, por esse shampoo diário aqui para cabelo e barba, né? É da Mantecorp, né? Skincare. Esse shampoo aqui é um shampoo masculino, né? Que ele limpa sem ressecar os fios, controla a oleosidade, né? E tem sensação refrescante. Eu troquei esse produtinho aqui, tá? Aqui tem uma embalagem de 200 ml por 279 Glam Points. Então é isso, pessoal. Esses foram os produtinhos que eu recebi na edição de janeiro da Glam Box, né? E se você ficou com vontade de assinar a Glam Box ou quer renovar a sua assinatura, não esquece, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom DAIGLAN. Esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura, tá? E se você fizer a assinatura no plano anual, você vai ganhar, além dos 10% de desconto, vai ganhar também um brinde na sua primeira edição. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo, viu? E se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, tá? Tanto no TikTok como no Instagram, é o arroba Daiane Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.